Então, meus amigos, liberado! Você já pode resgatar os jogos ofertados pela PlayStation Plus referentes a janeiro de 2021. Bora conferir. Então, pessoal, estamos aqui no PlayStation 4 e vocês podem ver aí de fundo que ainda está o banner de dezembro de 2020. Mas o que eu sempre repito nesse tipo de vídeo aqui, você tem que fazer sua loja atualizar. O jeito mais simples de você fazer isso é fazendo logout no seu usuário. Você vai apertar e segurar o botão PS, vem energia, logout do PlayStation 4. Aí agora você vai apertar o botão PS novamente e logar na sua conta. Ao logar novamente, no momento que você está assistindo esse vídeo, você já deve ver o novo banner aqui com os jogos de janeiro. Por que não apareceu pra mim ainda? Porque eu estou gravando, vocês podem ver o horário lá em cima. Meio dia e 25. Essa atualização da loja geralmente começa ao meio dia e meia. Então, no meu caso, ainda faltam 5 minutos. Se eu entrar aqui na PlayStation Store e vier aqui, ó, PS Plus, eu já consigo ver os novos jogos. Que no caso pra PlayStation 4, caso você não tenha visto, é Shadow of the Tomb Raider e Gridfall. Então é só prosseguir com o resgate. Como eu disse, geralmente é a partir do meio dia e meia. No momento que eu estou gravando o vídeo, se eu tentar resgatar, aparece que ainda não está disponível. Mas no momento que você está assistindo, já deve estar disponível. No PS5, vocês podem ver o horário lá em cima. Eu estou gravando meio dia e 27. Se eu vier aqui na aba Plus, está aqui embaixo, ó. Tem o Man Eater, né? Vamos ver se a gente já consegue aí, ó. Ainda não consegue resgatar. Está R$ 199,50. Então, a partir do meio dia e meia. Aí, ó. Não consigo resgatar antes do meio dia e meia. Lembrando, se você não conseguir depois do meio dia e meia, reinicie o seu console, que eu creio dar certo. Parada chata. Então, pessoal, resolvi gravar aqui novamente no PlayStation 4. Por quê? No momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode olhar lá em cima, é meio dia e 56. E até o momento, esses jogos ainda não foram liberados. Como eu disse, normalmente, nos meses anteriores, meio dia e meia era o horário de liberar. Não existe isso de liberar para alguns mais tarde, para alguns mais cedo. Não. É porque você não atualizou sua loja. O horário que vinham sendo liberados nos meses anteriores era meio dia e meia. A não ser mês passado, que alguns jogos foram liberados às 11h30. Enfim, meio dia e 57. Eu posso entrar aqui na PlayStation Plus e ainda não está liberado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso editar esse vídeo. Se você já está assistindo ele, é porque já foi liberado. Inclusive, aqui na PlayStation Store, a gente já vê o banner de Shadow of the Tomb Raider. E aqui embaixo, já aparecem os outros dois. Man Eater e Gridfall. Aí, a gente sabe que o Man Eater, ele é exclusivo para o PlayStation 5. Então, você que tem somente o PlayStation 4, não pode desfrutar desse game. Apesar que você pode ver aqui, que a versão no momento, diz que a loja está atualizando, está a versão PlayStation 4. Só que, logo, logo, deve ficar assim. Essa loja aqui é da Nova Zelândia. O Fusoraré é outro, então, lá já atualizou. Vocês podem ver aqui, ó. Man Eater, PlayStation 5 somente. Então, ou seja, você não pode desfrutar do jogo agora, mas você pode resgatar, cara. Eu vou deixar os links diretos aqui na descrição, é só você entrar lá, resgatar, que ele fica na sua conta. Quando você fazer o upgrade para o PlayStation 5, você já tem esse jogo na sua conta. Eu vejo muita gente falar, João, nem sei quando eu vou ter o PS5. Não importa, cara, você não sabe o dia de amanhã. Vai lá, um minutinho, resgate e deixe na sua conta. O Shadow of the Tomb Raider não é edição definitiva, a gente pode ver aqui também. Enfim, vou deixar os links na descrição. É só você resgatar, ou pelo PlayStation 4, ou pelo próprio celular, navegador, ou pelo PlayStation App, também dá certo. Então, é só resgatar e aproveitar. Então, novamente aqui, ó. Uma hora da tarde, estou entrando aqui, PlayStation Store, PS Plus. E ainda não foram liberados. Mas, como eu disse, assim que você estiver assistindo, é porque já foi liberado. Então, se você não for inscrito no canal, meu amigo, pô, a gentileza, clique no botão inscreva-se e ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Se você não jogou Shadow of the Tomb Raider, cara, recomendo demais.